Hoje faz um ano, isso já foi um, ele já foi inteiro assim, porém agora falta aqui um pedaço. Faz um ano que eu me acidentei, sofri um acidente de trabalho e como eu gosto muito de contar tudo aquilo que acontece, e tento ser verdadeiro o máximo que eu posso, eu vou te contar tudo o que aconteceu ao longo desses 12 meses. Então em novembro do ano passado, exatamente na data de hoje, eu sofri um acidente de trabalho. Como notícia ruim nunca vem sozinha, depois disso o motor do meu carro fundiu. Passado dois meses, eu fui mandado embora da empresa onde eu me acidentei. Depois disso, a seguradora, que era pra pagar o meu salário, começou a atrasar. Aí eu fui arrumar um emprego como servente de pedreiro e a pessoa que me contratou atrasou o meu salário. Se liga aí que eu vou te contar tudo o que aconteceu ao longo desses 12 meses depois do meu acidente de trabalho. Bom, galera, tudo bem? Como vocês estão? Sabem que eu gosto muito de falar a realidade e a minha vida, ela literalmente é conteúdo pro canal Viseu Portugal. Porque eu, Rodolfo, realmente acredito que quando tem verdade, que quando tem amor, que quando tem foco, aquela mensagem, ela passa pras outras pessoas. Seja uma mensagem positiva, seja uma dificuldade do país, sejam os pontos negativos da imigração ou até mesmo o meu acidente de trabalho. Então, pra quem já me acompanha sabe o que aconteceu, pra quem não acompanha vai saber agora. Há um ano atrás eu sofri um acidente de trabalho. Eu passei por uma amputação parcial do dedo indicador esquerdo. Eu perdi a falange do dedo indicador esquerdo. Deixa eu aproximar aqui, ó, pra que você veja. Ó, então falta aqui um pedacinho. Falta literalmente essa linhazinha, tá vendo aqui, ó? Essa linhazinha eu já não tenho mais. Olha aqui. Olha a diferença. E foi muito complicado passar. Aliás, não só o meu caso. Passar por qualquer perda é difícil. A questão é, por que eu tô gravando esse vídeo? Cara, aconteceu muita coisa ao mesmo tempo e só coisas ruins. E seja no Brasil, seja em Portugal, seja em qualquer lugar do mundo, é muito complicado quando você passa por um momento difícil e você tá longe dos seus. É igual, aqui em Portugal sou eu, a minha esposa e os meus filhos. Eu tenho no Brasil meus pais, meu irmão, meus tios. Só que você fica mais vulnerável. Você vai abaixo psicologicamente e emocionalmente com mais facilidade. Então naquele momento, é o momento que as coisas estavam acontecendo. Era novembro de 2022. Eu sofri o acidente de trabalho exatamente no dia de hoje, um dia depois do feriado. E aí eu lembro que eu fui pro hospital e chegando lá, já não teve como fazer e colocar aquela pontinha que tava faltando. E eu passei basicamente por três cirurgias. Porque a gente tentava suturar o dedo e não conseguia. A gente fez uma primeira tentativa, não deu. Fez uma segunda, não deu. Fez a terceira, soltou. E só depois disso que a gente conseguiu suturar. Eu lembro que naquela madrugada eu cheguei em casa e eu... Meu, o que que aconteceu? Sabe quando você tá meio maluco assim? E aí eu lembro que eu tava com um curativo muito grande. Parecia um balão assim, o curativo. Eu lembro que eu não dormia porque a ponta do dedo ficava latejando. E eu lembro que em algum momento eu consegui fechar os olhos. E aí quando foi perto das cinco da manhã, quando eu abri, minha esposa olhou e falou Amor, olha o seu dedo. Tava todo ensanguentado. E aí eu voltei no hospital, a gente teve que abrir de novo e mexer de novo. Ok. O ponto é, foi bem complicado esse período. Eu fui muito abaixo psicologicamente e emocionalmente. Até porque não tinha nada pra ser feito. Eu era esperar e eu não podia fazer nada. Eu não podia fazer esporte, eu tinha que ficar literalmente com a mão parada. Porque tinham dado os pontos. E aí a única coisa que tinha que fazer era esperar. Porém nós estávamos no outono, igual nós estamos agora. Então o outono é mais frio. Fica mais difícil de curar, né? De cicatrizar. Se a gente tem calor é mais fácil. No frio fica mais complicado. Naquela mesma semana, eu lembro que fundiu o motor do meu carro. E aí eu fui mais abaixo ainda. E aí as coisas foram indo. Eu lembro que eu ficava acordado na madrugada e eu dormia o dia todo, porque eu queria que o tempo passasse. E a minha esposa várias vezes me incentivando, os meus filhos cuidando de mim. Mas a minha esposa sabia que eu não estava bem. Então posso dizer pra vocês que foi um final do ano bem complicado, assim. Foram ali dois ou três meses difíceis, porque eu literalmente só podia esperar. Quando eu fui no médico, o médico falou pra mim que era uma lesão que demoraria de seis meses a oito meses pra que eu curasse. Quatro, seis, oito meses. E eu lembro que eu, preocupado em voltar a trabalhar, eu fiz de tudo e eu voltei com três meses. Então me assinantei em novembro. Aí fiz tudo que tinha que fazer em dezembro. Em janeiro fiz tudo rápido. Em fevereiro eu voltei a trabalhar. Passado um mês eu recebo a notícia que eu ia ser desligado da empresa. Eles me mandaram embora. Então já pensa. Eu voltando, louco pra trabalhar. Ok. Passado um tempinho, arrumo um trabalho como servente de pedreiro. E a pessoa que me contratou demorou quase dois meses pra poder pagar o meu salário. Então olha quanta coisa ruim vai acontecendo. E por que eu tô gravando esse vídeo de um ano? Eu até postei algumas coisas no Instagram. Não é pra me fazer de coitado. Não é pra que todo mundo olhe e fale, caramba, olha a força do Rodolfo. Não. É porque quando a gente passa por uma dificuldade e alguém vê alguém, a gente vê alguém falando da dificuldade, aquilo te motiva. Então eu literalmente quero te motivar quando você passar por dificuldades. Seja com o seu carro, seja um problema de acidente de trabalho, seja a perda de um emprego, seja a dificuldade financeira, porque eu passei por todos esses estágios. Eu sofri danos à minha saúde. Depois disso, eu fiquei sem carro. Então imagina, os meus filhos tendo que ir pra escola. Chuva, frio, horrível. Fazer compras, ir ao médico. Depois disso, eu fiquei sem trabalho e me apertou a situação financeira. Por quê? Porque a seguradora atrasou o meu pagamento. Cara, foi um caos, galera. Posso dizer pra vocês, foi um caos. É claro que nessas horas o seu amigo realmente se aproxima de você. Você tem ali algumas pessoas que você pode chamar de amigo, que se preocupam, que se dispõem a te ajudar financeiramente caso você precise, mas é inevitável você parar e pensar e falar, caramba, por que está acontecendo isso comigo? Do nosso ponto de vista, ser humano, a gente é tão bom com as outras pessoas. A gente faz tanto pelos outros, né? Então eu, no meu caso, eu pensava, por exemplo, caramba, eu faço vídeo, eu tenho um grupo de doação, eu ajudo tanta gente e eu ficava conversando com Deus e querendo entender por que tudo isso, que eu achava que eu não merecia. Mas nós, seres humanos, temos o egoísmo de achar que a gente não tem que sofrer, mas a gente quer amadurecer. Eu não quero passar pela aprovação, mas eu quero o amadurecimento daquela situação. E hoje em dia eu vejo que não. Hoje em dia eu vejo que eu precisava passar por tudo isso pra que eu pudesse ser mais maduro, pra que eu pudesse estar da forma que eu tô hoje, vivendo tudo que eu tô vivendo um ano depois. Então esse vídeo é literalmente pra te motivar, pra dizer que as dificuldades existem e provavelmente elas venham todas como se fosse uma bola de neve, mas eu não sei qual é a religião que você acredita, não importa. Se você passa por uma dificuldade, significa que você tá apto pra aquilo e você vai sair muito mais forte daquela situação. Eu saio 12 meses depois com uma perca significativa de 7%. Então eu no meu caso, graças a Deus não tenho nenhuma deficiência, ser humano nasceu, eu no meu caso 100%. E eu perdi 7% da minha capacidade por conta do meu acidente. Chega agora no inverno, meu dedo incomoda muito, esses dedos eles estão todos quentes, esse tá mais frio, ele começa a incomodar. Mas a gente vai aprendendo e a gente vai entendendo o quanto a gente é forte, o quanto a gente aguenta bater lá no fundo e levantar. E a gente vai ficando mais maduro e a gente literalmente agradece todas as dificuldades. Tá? Então, eu não sei qual é a dificuldade que você vai viver, principalmente ligado à imigração. Uns sofrem pra arrumar casa, outros pra arrumar trabalho, outros vêm pra cá com pouco dinheiro, outros não gostam do inverno, outros escolhem a cidade errada. Tudo isso que você tá passando vai fortalecer você como ser humano. Vai fazer com que você amadureça, com que você cresça. E cada um vive uma dificuldade diferente. Essa foi a minha. Um acidente de trabalho, um motor que deu pau, a perda de um trabalho, a questão financeira que ficou muito difícil. Mas nós estamos aqui, um ano depois, trabalhando, graças a Deus, aí a minha esposa, as crianças na escola e aos poucos a gente vai conquistando tudo que a gente desejava lá atrás. Posso dizer pra vocês que foram momentos difíceis, mas vambora. Os momentos difíceis, eles se tornam conteúdos verdadeiros pra internet. Pelo menos, esse é o objetivo do canal Viseu Portugal. E eu lembro que eu sofri um acidente na noite, né? Que foi na data de hoje, dia 2 de novembro de 2022. Eu sofri um acidente à noite, de manhã eu acordei e fui pro hospital. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi gravar um vídeo. Sabe por quê? Hoje, contando com a pessoa de hoje, 12 pessoas me contactaram. Falaram que passaram por um processo de acidente de trabalho, perguntando qual era o caminho, como eu podia ajudar. Então é literalmente isso. Quando um vídeo meu serve como guia prático, como incentivo, como motivação, eu literalmente sinto no meu coração que eu estou fazendo o meu papel. Ontem, a gente saiu e a gente pegou um Uber. O Uber que estava fazendo a nossa corrida, ele me conhecia. Oi, Rodolfo, tudo bem? Eu sou inscrito no seu canal. Olha, eu mandei lá pra minha família pra eles verem os seus vídeos, porque você é um dos poucos que fala a verdade. E aí você vai entendendo que, literalmente, tem que passar por algumas coisas pra transformar em conteúdo. Porque quem está assistindo, essas pessoas que assistem, esses quase 4 mil inscritos que nós temos, essas quase 300 mil visualizações, é pra definir que o canal Viseu Portugal é, literalmente, o canal que fala a verdade sobre o processo de migração. Quando é difícil, é difícil. Quando é fácil, é fácil. Quando é legal, é legal. E quando é triste, é triste. Eu não julgo o conteúdo de ninguém, e eu acho que cada um é responsável pelas suas atitudes, mas se você assiste o meu canal, se você gosta do meu conteúdo e precisa de alguma ajuda, eu vou te ajudar. Mas sempre que você pede a minha opinião, eu falo a verdade. Eu nunca vou falar aquilo que você quer ouvir. Aliás, eu não consigo falar isso nem pra minha esposa, nem pros meus filhos, nem pros meus amigos. Eu nunca fui a pessoa que falava o que a pessoa queria ouvir. Eu sempre fui a pessoa que falava o que o outro precisava ouvir. Apesar disso, fazer com que muitas pessoas não entendam, e tá tranquilo também. Mas eu, Rodolfo, gosto desse papel, de tentar ajudar com verdade, e de falar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Um ano depois, depois de ter perdido a falange do dedo indicador esquerdo, depois do meu carro ter dado problema no motor, eu tive que comprar um outro motor, e eu gastei mais do que o valor que o meu carro vale hoje, depois de ter sido demitido, depois do meu acidente, depois de ter ido trabalhar como servente de pedreiro, não ter recebido, depois de passar um aperto financeiro, eu permaneço aqui. firme e forte em Portugal. Lutando, acordando, trabalhando, vencendo, caindo, levantando, ensinando. Eu só sei viver dessa forma. Transformando todas as situações em conteúdos pra internet. Eu ajudo meus filhos, eu ajudo a minha esposa, os meus filhos me ajudam, a minha esposa me ajuda, e assim a gente vai aprendendo. com as vivências, com as dificuldades. E é isso que eu espero passar pra você nesse vídeo. Um grande abraço pra você, que Deus abençoe a sua vida. Se você precisar de qualquer coisa, referente à imigração, você pode falar com a gente, eu posso demorar, porque eu respondo muitas pessoas ao longo do dia, mas eu respondo a sua mensagem. Então tem algumas coisas que a gente faz, que eu realmente me orgulho muito. Número um é tentar gravar vídeo com o máximo de verdade. É não ficar fantasiando e mentindo em nada. Essa é a primeira questão. A questão número dois, é literalmente responder as pessoas no WhatsApp, pra que elas tenham um ponto, um guia de partida, né? Pra que elas possam literalmente sanar as suas dúvidas. Uma coisa é você estar no Brasil e ler algo. Outra coisa é alguém que vive aqui. Então eu tento ser a referência das pessoas que ainda estão lá. Seja no Brasil ou em qualquer outro país. Até porque a gente é muito visto por outros países, Angola, Estados Unidos, Canadá, Colômbia. Tem muita gente assistindo aos vídeos do canal Viseu Portugal. A questão número três, nós temos um e-book. Eu escrevi um e-book, que foi como que eu montei o meu planejamento pra vir pra Portugal. E é só mandar mensagem que eu te mando ele gratuito. E a questão número quatro, é o nosso grupo de doação. Temos um grupo de doação que começou eu e a minha esposa. Hoje a gente tem 381 participantes. pessoas que vivem em Viseu e nas imediações pra que a gente possa se ajudar e se apoiar cada vez mais. Tá bom? Então é tudo isso que eu faço, faço de coração, porque há seis anos atrás eu passei muita dificuldade. E ao longo dos dias as dificuldades vão vir. Eu pego isso, transformo em conteúdo e compartilho pra vocês aqui no canal. Beleza? Um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por assistir os conteúdos do canal Viseu Portugal. Hoje tá sendo um dia bem reflexivo pra mim, porque eu volto naquela questão do acidente e tal. Mas no final a gente tá aqui, firme e forte, seguindo, trabalhando. E vamos que vamos. Tá bom? Grande abraço. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Era 10. Agora é 9 e meio. Tamo junto. Valeu. Tchau.